Nós costumamos nadar contra essa corrente. Temos como prioridade da nossa função jornalística a informação crítica daquilo que a gente faz. Tudo que a gente publica, eu pelo menos tenho isso como norte desde sempre, tem que ser checado, tem que ter conteúdo jornalístico. Como o esquema de campanha política dentro das redações passou a ser ditado de uma forma sistemática, não é um fenômeno isolado de um ou outro jornalista. É uma campanha no sentido que ela é organizada sistematicamente para que seja feito dentro desse esquema de colocação de perna de notícias que o Azen colocou muito bem. Então você tem hoje um quadro onde certas notícias obedecem exatamente a mesma regra. A Veja publica, dois ou três políticos, deputados, senadores repercutem isso na Câmara e no Senado, o Jornal Nacional coloca isso no ar e você tem depois uma repercussão feita de uma maneira muito organizada para que aquilo vire uma notícia em cima de uma pauta que não foi sequer checada. O caso clássico é esse grampo do STF, onde uma conversa angelical entre o senador Demóstres Torres, do DEM, de Goiás, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, eu nunca vi um grampo tão sensacional para ser colocado, mas normalmente quando você pega um grampo é um escândalo, é uma coisa que gera uma notícia. Não, é a antinotícia colocada como se fosse uma verdade, não foi checada, até hoje não apareceu o áudio desse grampo, nem o áudio, nem ao menos a transcrição que a gente consegue às vezes com força na Polícia Federal, transcrição formal em papel timbrado, não tem nada. Isso foi, isso gerou uma crise institucional, o ministro Gilmar Mendes chamou o presidente às falas, o delegado Paulo Lacerda foi enviado para o desterro em Portugal e nunca nada disso apareceu como prova. O governo se ajoelhou diante dessa situação, essa notícia jamais foi comprovada, e tem impressão que jamais será comprovada, porque as partes interessadas se calaram, o governo também se colocou no silêncio, e isso reflete exatamente o tipo de ambiente jornalístico que nós estamos vivendo. Há um grau, há uma, é bom observar isso, hoje os jornalistas brasileiros, isso em Brasília é um fato corrente, eles não têm mais coragem de se pronunciar fora de seus veículos. Mas você tenta trazer para esse debate aqui, outros jornalistas brasileiros que estão ligados aos jornalões, é a chamada grande imprensa, eles não têm permissão para discutir isso. Isso é um fato muito grave. Só complementando, houve a parte disso, um processo de centralização muito forte editorial. Eu vivi isso dentro da Globo e vi como foi centralizado, quer dizer, quando você tinha editores que tinham um pouquinho mais de autonomia, de 2005 para cá, isso foi absolutamente centralizado dentro de algumas redações. Uma delas eu via acontecendo, com o afastamento de pessoas que não concordavam com esse tipo de política interna. Você vê que as coisas vão se encaixando aqui e ali. Vamos chamar aqui a participação do Alipio. Você que, não sei, não creio que tenha ficado surpreendido, mas acho que foi o cúmulo do cúmulo de tudo que se poderia esperar, aquela expressão da dita branda. Você que viu as coisas pelos lados, dos dois lados, inclusive, do trás das grades, inclusive, Alipio é ex-preso político, esteve em presídio de Tiradentes, escreveu aquele livro sobre a experiência do período de Tiradentes. Como é que você está vendo, Alipio, do ponto de vista da constituição de uma espécie de articulação, como eles estavam aqui dizendo, como é que isso se encadeia com o poder econômico para exercer, de fato, um papel de política de oposição que deveria ser exercido, obviamente, pelos partidos políticos de oposição. Claro. Eu acho que a questão da dita branda, utilizada pela Folha de São Paulo, um conceito absolutamente desrespeitoso, antidemocrático, antirepublicano, e que ela reconhecerá depois, em um editorial, talvez tenha sido a coisa mais aberrante para o conjunto da sociedade. Mas, certamente, ainda não foi a mais grave que ela fez. O tipo de manipulação da opinião pública, O tipo de noticiário e olhar, camuflado sempre de um suposto rabo preso com o leitor, ele é muito mais grave do que as coisas ditas escancaradamente. Essa coisa que ela se insinua, ela vai lhe conduzindo aos poucos, é uma notícia aqui, outra ali, você reflete na crítica da novela, você reflete nisso, você reflete naquilo. Agora, a dita branda, ela nos abriu um espaço para uma coisa muito interessante. A reação foi tão grande, por parte de algumas, algumas organizações, tipo o Movimento dos Sem Mídia, tipo o Fórum Permanente dos Perseguidos e Ex-Presos Políticos de São Paulo, tipo o Jornal Brasil Agora, com o qual colaboramos e somos do Conselho, e a manifestação na Porta da Folha foi tão grande, foi tão forte, que ela teve que recuar. Eu acho isso muito importante para a gente levar em conta, porque é o seguinte, se nós reagirmos organizadamente, eles terão de ir para o seu devido lugar. Eu acho que é mais importante isso do que esperar medidas do governo em si. Hoje há um emaranhado no poder, além da troca dessa coisa obscena, que são os relatórios secretos, os dossiês secretos. E é muito difícil você fazer as pessoas assumirem qualquer coisa. Quem estava na Porta da Folha? Poucos jornalistas, o Azinha estava lá, viu? Pouquíssimos jornalistas da ativa. E sobretudo da grande, da chamada grande mídia comercial. E mais, os parlamentares, também tinham dois ou três. Tinha uns dois vereadores e um deputado só. Do PT, todos. Acho que tinha um do PSOL também. Não lembro agora. porque eu já ouvi de um vereador, de um senador paulista, do mesmo partido que eu sou, filiado. Só tem um. Não, tem dois. Só tem dois. Tem dois. não foi o suplici. Dizer o seguinte, com todas as letras. Como que eu vou denunciar as coisas da grande imprensa, bater nisso e naquilo? Depois eu vou ficar dois meses sem mídia? Para ele, devia ser bem pior do que ir para um pau de arara, certamente. Ficar sem mídia para o político institucional, hoje, para a maioria deles, certamente é pior do que ir para o pau de arara. Ele deve achar que é de Tabranda o resto também. Entende? Então, eu acho que se há uma intervenção que é necessária do próprio poder público contra esse abuso da imprensa, eu acho que o maior controle, a maior coisa que a gente poderia fazer com a imprensa, e depende de nós, da chamada sociedade civil organizada, é criar controles sociais sobre ela. A imprensa, ela não deveria ser privada. Ela devia ter controle social. Agora, pode deixar essa privada como está aí. Criamos controle social nas verbas públicas que elas disputam e que enchem o bandurro com elas. Bom, só para ter uma, para ilustrar isso que você está dizendo, nos últimos cinco anos, uma média de um bilhão e meio por ano vem sendo distribuído pelo governo para o conjunto das empresas. O governo federal. Pelo governo federal. Agora, se você somar os governos estaduais e os municipais, aonde vai isso? É o governo estadual aqui do Requião, zero verbo, né? Cortou a zero. Não, mas eu estou dizendo, se você somar no Brasil, isso é exceção. Se você somar no Brasil, o que vai, dos governos estaduais e municipais, é muita grana. E eles deitam e rolam com esse dinheiro. Mas com um milhão e quinhentos milhões por ano, você faz uma TV Brasil por ano. Claro. Você monta uma estrutura alternativa. E quando os governos municipais, por exemplo, criam diários oficiais com agilidade e com informação para o público, eles sabotam e batem, tentam fechar. Por exemplo, na gestão Toninho Isalene, criou-se um diário oficial de Campinas. Qual foi o primeiro passo do atual prefeito de Campinas quando se elegeu, que é do PDT, o doutor Hélio? Foi negociar com a imprensa local a redução do diário oficial à mesmice de sempre e à nada. Entende?